O que é o Governo Provincial? 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 O Governo Provincial? O que é o Governo Provincial? 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 vai conseguir corresponder com as nossas expectativas. Muito obrigado. A senhora ministra, se os programas e projetos do Ministério da Aventura anterior, da reglação passada, se terão a RTP para esse novo governo? Na verdade, com bons projetos, em função das falhas que foram plantadas aqui, gostaria de saber se a senhora ministra tem uma estratégia, de fato, concreta para a construção de tudo, que é especialmente na coisa primeira. Obrigado. Senhora ministra, deixe o momento aqui. Obrigada. Boa tarde a esta auditória, a esta sala. Em primeiro lugar, quero felicitar a Polícia Federal, a cidade das Alcânsias Lugas, por estar aqui, na nossa província, uma honra e um prazer, e a sua Excelência Presidenta da República, senhor João Clarence. Em primeiro lugar, sua Excelência Ministra da Juventude, gostaria de ajudar com a minha participação e na temática da vida do meu cotidiano. Senhora Ministra da Juventude, é uma honra pela equipe e vou direto ao meu assunto. Sou jovem, sou mãe e na flor da idade. Trabalho em projetos sociais há muito tempo. O Cristiano é meu, testemunho. Onde está ele? Estante. Desde 1999, sou membro para a área social, já fui, nesta província de Penel. Trabalhei pelo H.I.V. em 2002, fui convidada pela sua Excelência. Eis, como é que eu posso dizer, Ministro da Saúde, senhor Vanduna, em Uanda, e com várias individualidades do nosso país, eu, Martinho Vanduna, e mais a Paula da Saúde. Trabalhei por bem dela, com o QC e a população Sérgio Internacional, de Mático de Comunicação para a Saúde. Ajudei, participei e tive outros papéis sociais. Sou assistente social e aonde me puserem para trabalhar, eu vou trabalhar. Sou escritora, continuo com os meus trabalhos e estou aqui pela representação da Associação da ALCA, que é uma associação de escritores. Gostaria, com o máximo respeito de dizer algumas palavras à senhora ministra. Bem, ela tem alguns problemas notóricos. Estes problemas em cadeia cristã. Muitas as vezes, quando se pede a juventude para fazer trabalhos sociais, não vão. Está aqui o senhor Didi, ou Cristiano, que foi um domingo pela manhã ligado a partir das seis e meia, quando foi para fazer trabalhos sociais, até caminhar com uma lixada capimê, e para representar as mulheres, fui a única mulher no meio destes homens. Não fui ninguém. Mas, o que eu vou dizer à senhora ministra, com muito respeito, que me é conferida a senhora, por estar onde está, é que quando chegam os projetos à polícia de Benhela, nós vamos ver. São passados, talvez, pelos gabinetes, eu não soube desse projeto, porque seria a voluntária que teria a doano a fazer esse projeto. São eles projetos, são eles coisas, as pessoas só obrem pelos bastidores. E quando ouvirmos dizer que tem alguém para ser nomeado, ou para estar à frente a trabalhar, já está em estado e já está em banca. Até quando vamos continuar com esse tipo de atitudes? Até quando os jovens de trabalho ficarão para trás, e os que não trabalham ficarão para frente, senhora ministra? Senhora ministra, tenho 22 anos de carreira, só para ter uma noção. Tenho 22 anos de carreira, 22 anos de palco, mais de 400 atuações. Quero falar sobre a discriminação. Fui discriminada numa das províncias de Angola, porque não era daquela província, mas as minhas raízes paternas eram, e porque a coelha tinha dois títulos de médico para ganhar e receber, mas disseram-me na cara que eu não podia ganhar porque não era daquela província. Queria que eu combatesse a discriminação e com a auto-limbalismo. Senhora ministra, bom trabalho. O senhor executivo, o meu muito obrigado. Do combate às drogas e bem-vindos à porta. Excelência, além de fazer parte dessa organização, também sou analista em fenômenos sociais. A situação que me preocupa bastante a nível do país esquerdo, especificamente a nível da província de Ben-Ela, são as situações que remetem à nossa Constituição, no seu artigo 81, a Constituição diz que os jovens gozam de direitos econômicos e sociais, políticos e culturais. no que remetem-nos para o acesso ao primeiro emprego, o acesso à primeira habitação e outras atividades. Mas há uma situação que me preocupa bastante. Realmente, quando se fala de crédito jovem ou crédito à habitação, nós vemos que o Estado cria política para a juventude, mas, às vezes, são sempre outras pessoas que acabam por beneficiar-se desses créditos. porque a priori é que nós falamos de crédito habitacional para a juventude, mas esquecemos de fazer política de estratificação. A política de estratificação seria olharmos para o âmbito da nossa juventude, porque, embora temos uma juventude heterogênea. Aqueles que fazem parte da classe superior, são técnicos superiores, os técnicos fachares, os técnicos comer, e o cidadão comum, que, às vezes, não está integrado em nenhum sistema, ou faz parte do negócio, ou, enfim, ou temos aquela situação de fusilamento público. E, como nós estamos a falar de crédito habitacional, as casas são muito caras. Eu queria perguntar, se as casas fazem parte do orçamento do Estado, fazem parte do setor social, são casas cistórias, por que custarem muito caras? E, depois, as empresas e o livre também são muito caras. Um técnico básico da educação não consegue ter uma casa, uma centralidade. Porque, estamos falando de uma renda, estamos falando de uma renda que, mensalmente, ele tem que pagar 40 mil ou 50 mil. Enquanto o técnico governo da educação está oferindo o mínimo de 70 mil quase. Qual é o dinheiro que ele vai poder fazer uma renda e outro dinheiro poder sustentar a sua família? Daí, pelo estilo, refém, é a minha opinião, como uma renda social. Temos que rever as políticas de crédito empresacional. Se estamos a falar de crédito para a juventude e habitação, então nós temos que rever. Temos que rever essa situação, porque serão sempre algumas pessoas, até em casa. E, em função desse resultado, a frustração que a juventude vai tendo é um nível de criminalidade. Faz-se uma estatística, em Angola, a província de Luana, Belheira, Luana e Cabida são as províncias que mais crescem a criminalidade. E nós esquecemos que os serviços financiários cada vez ficam mais montados. Se nós vamos amar para a medicina, vamos ver que há muitos jogos aí. Esquecemos que a juventude é a força produtiva de um país. E as cadeias estão ficando super lotadas com a juventude. Daí é que nós temos que parar, rever as políticas, medidas que o Estado vai adotar para a juventude, porque cada vez que nasce, a clima da lei vai aumentar. Daí eu quero pedir a vossa excelência para que olhe para duas políticas para a juventude. A primeira política é a política de formação profissional, técnico, e a segunda política são as políticas de acesso ao crédito, quer dizer, os créditos financeiros econômicos e o crédito de determinação. Muito obrigado. As associações, eu pertenço a uma associação e a nossa associação também responde pelo Girabaio. Quer dizer, temos preocupações porque os nossos presidentes do Girabaio, os nossos representantes do Girabaio são os presidentes das equipas. Têm, em verdade, muitos esforços para conseguirem colocar as suas equipas em desafio, as suas equipas nos campeonatos. mas nós, como representantes dessa associação e dessas equipas, não temos como ajudar-nos. presídio em geral, eu sou o Matosinho do Icano, eu sou o Matosinho do Icano, faço parte da comunidade da Estado Social da Juventude da Atenção. da Atenção. É um artigo para agradecer a sua excelência ministra, ter agendado esta visita para constatar em logo a situação da juventude em negu. Se você quiser dizer, eu não vou me entender, vou falar completamente da situação que nos afirma. nós, nós lá naquela comunidade, agradecemos a iniciativa do governo de ter projetado aquelas casas, mas, logo que as casas foram entregas, nós constatamos que as casas tinham problemas estruturais, nós estamos constantemente com problemas de goto, com problemas das falhas estruturadas casas. O problema da eletricidade, aquela eliminação pública já não funciona, portanto, só há muitos problemas. E, mais do que isso, é que algumas casas já representam um perigo para a habitação. Eu estou aqui, se eu não seria o primeiro a falar, seria o coordenador do bairro, mas, seja conforme nós estamos unidos na mesma tónica, o que nós pretendemos nesta altura e na presença da sua excelência, senhora ministra, é que se encontre alguma solução que possa isentar esse beneficiário daquelas casas sociais da juventura, já que consideramos que é um projeto falido, é um projeto fracassado. Então, nós somos unidos e achamos que a solução seja isentar esse beneficiário dos encargos que é invito a prestar filiado do banco. Esta é a nossa vontade e muito obrigado pela atenção expressão. Muito bem. As questões foram já esclarecidas, mas gostaria de perguntar à delegação da senhora ministra, qual é a política ou a estratégia socioeconômica que a sua direção há de implementar para beneficiar ou ajudar as questões sobre o desporto, no caso, desportos de sala ou desportos comuns. Muito obrigado. Acho pertinente. A primeira assinge sobre a preocupação do jovem adolescente ao ingresso ao ensino médio. Hoje, é preocupação ver das diversas escolas sediadas no município de Bengala, ensino médio, que crianças com 15 anos não conseguiram ter acesso às mesmas. Estamos a lutar contra a delinquência e a gente sabe que estes jovens são propensos a essas atividades porque não vão ter frustração por falta do ingresso daquilo que foi seu sonho. São jovens que têm idade para estudar e infelizmente não tiveram acesso por falta de lugares. Gostaria por mim e senhora ministra de refarar essa preocupação para ver se aumentamos algumas escolas porque aqui a gente faz o impossível mas a gente não conseguimos mas talvez com o vosso apoio são muitos pais encarregados que a gente nota esta preocupação. E por outra também gostaria de reforçar já alguém falou mas gostaria de reforçar a situação do crédito para habitação. Nós temos projetos lindos habitacionais para as pessoas tem ali tem as casas para entrar mas também menela foram dados vários lotos. O jovem não tem possibilidade para construção. Será que não é um projeto talvez com a ajuda bancária do jovem construir a casa que deseja em vez de ter só acesso àquela habitação que lhe é exposta. gostaria talvez de levar essa preocupação porque muitos são aqueles que sonham outro estilo de casas infelizmente não conseguem mas tem um lote que depois de um tempo deve ser tirado porque não conseguiu construir não tem meios próprios é tudo tem muita coisa mas muito obrigado. Boa tarde à minha denegação de Duanda boa tarde estimado jovens de Benguela em primeiro lugar tenho de felicitar o lançamento deste projeto e por sua vez na província de Benguela quero aqui é refletir sobre o empreendedorismo acredito eu se calhar poderá ou se poderá se refletir mais sobre este projeto que tal pensarmos ou seja o ministério pensar empreendedorismo para a juventude ou seja empreendedorismo juventude desafios e possibilidades é preciso que se promova empreendedorismo a nível nacional então para que tenhamos jovens que aderam não é algumas infraestruturas que o governo tem estado a assim a implementar por outra ou seja a política de acesso a bolsa de estudo interno é um grande ou seja é um grande problema que política tem sido não é quanto quantos requisitos necessários e eu ainda acho que os 25 anos de idade é pouco é pouco e terminando também no que tange a legalização das farmácias o governo tem estado a falar sobre a descentralização de serviços públicos até aqui ainda se nota em Benguela e que para poder se legalizar uma farmácia uma clínica um centro médico tem que sair a expansão nacional ou seja a expansão nacional da saúde uma vez que já temos cá representantes a nível do governo ou seja as direções provinciais que poderiam fazer a mesma atividade então tem sido uma das grandes dificuldades na atividade de saúde ou seja na atividade de farmacêutica muito obrigado o nosso doutor Cajibano ministro se tiver que descrever o processo das nossas casas eu sou representante da casa social da humana juventude para os que não conhecem se tiver que descrever aquilo vai ser um dossiê que talvez não saímos daqui agora porque vemos já nessa luta desde 2002 e 12 desculpa de 2012 porque é muita coisa que até em Luanda a gente já foi parar porque é uma batalha que a gente vem levando graças a Deus acreditamos agora que as coisas vão mudar por isso eu tenho só duas questões aqui apresentadas em primeiro lugar eu sou desculpa como eu vou dirigir a ministra é só perguntar não só a ministra e quiseram se acompanhar o que acharam do que viram lá e se gostaram e a segunda pergunta é que nós acreditamos na ministra e no elenco que se fez presente cá hoje principalmente lá em cima muito obrigado muito obrigado saudar da mesa de presídio para não falar muito porque eu também faço parte da profissão de operadores da graça que os meus colegas já falaram e o BPC neste ponto diz que todos os defeitos ocultos e aparentes encontrados na habitação objeto do presente contrato serão da responsabilidade do Ministério da Escritura de Desportos no ponto 2 as reclamações deverão ser dirigidas por escrito ao prometente vendedor com o conhecimento do Ministério da Escritura de Desportos já fizemos isso desde 2012 que estamos nessa luta então posso criar pedido nesta vez melhora-se mesmo que está mal mas é isso vai e que se passa ao certo na maioria os lugares de lazeres são esquecidos e se às vezes é colocado lá esses espaços por pouco tempo também tem sido ocupado então queria saber como tem feito esse projeto porque num condomínio tem que ter espaço de lazer e às vezes são habitadas são também ocupadas no futuro próximo e as pessoas ficam sem onde conviver a outra pergunta que eu coloco é sobre o projeto G fala-se da prevenção do VH no seio da juventude e de um tempo para cá vem se verificando o aumento de mulheres trabalhadoras de centro na nossa sociedade e eu queria saber em que âmbito o projeto irá trabalhar para a prevenção do VH com essas populações que tendem a crescer e que muitas delas fazem sexo em troca de dinheiro e que representam um perigo para a sociedade uma mulher em 2010 dos voluntários do CAME e a ideia que havia dentro desse projeto deveria vir cá e avançar para outras áreas da vida da juventude nós temos muitos jovens que deveriam ser aproveitados para tarefas importantes da nação e neste projeto no voluntariado estariam ser aproveitados temos muitos jovens bolseiros do Estado que recebem alguma recompensa do Estado que como voluntário deveriam retribuir para o Estado nós temos por exemplo o problema dos alfabetizadores que não recebem por causa da crise mas em contrapartida há bolseiros que recebem se nós tivéssemos o voluntariado a comissão do voluntariado a funcionar teríamos enquadrado esses jovens a trabalhar não só na área da alfabetização mas na preservação do meio ambiente na prevenção da saúde e outras áreas da vida a outra questão tem a ver com com o fomento do esporte praticamente o esporte continua mais por Luanda nós vemos as melhores equipas de basquete de andebol tudo por Luanda quando é que vamos empoderar as comunas os municípios com campeonatos locais bem disputados não digo só por Benguela mas a unida do país esperamos o basquete possa ser jogado na canhamela possa ser jogado na Lucira vamos aumentar o esporte só assim que vamos ter muitos mas muitos atletas para para o desenvolvimento harmonioso do nosso país muito obrigado gostaria antes de mais dizer que a arte de governar é simplesmente detetar o povo quer e tem duas minhas a primeira via é entregar quando se tem e com eficiência a segunda via se não se tem é falar com o povo prometendo dar mas não se pode acusar do crédito é possível enganar algumas pessoas por algum tempo mas é impossível enganar toda a gente durante todo o tempo dizem os inculenses eu entendo que numa sala onde o vento não entra há décadas abrir uma janela é provocar um ventador eu entendo mas fomos chamados por aqui e a gente vai dar um dialogar um caminho com a ministra e com a delegação que ia acompanhar eu tenho a primeira preocupação para apresentar a ministra senhora ministra até quando é que continuaremos até o 14 de abril como o dia da juventude o 14 de abril não é dia da juventude é dia da junta em casa precisamos um dia da juventude não precisamos um dia que pertence a um partido político até hoje a juventude da plana continua sem um dia oficial da junta é a primeira preocupação que eu apresento ao ministra para então resolver esta questão a segunda questão é a questão da casa para a juventude é um problema a ser tive informações de que parece que neste neste projeto que a Bahia estas casas que estão a ser construídas ali na Bahia em Comito tive informações de que provavelmente a Benguela ou seja a Conselho Provincial da juventude ter recebido se não lembra era das casas esta é a informação que eu tive por parte do o homem da juventude lá no Mito sou do Mito dizeram uma casa para se me entregue a Bahia outra no Mito e não dizem aonde é que as outras casas foram sou jovem preciso de casa e o artigo 84 da Constituição diz todo cidadão tem direito a habitação e qualidade a vida não fomos nós que escrevemos aquela Constituição então senhor ministro na qualidade da representada da juventude queremos que esta preocupação também seja resolvida questão do Lubito até hoje o Lubito não tem nem sequer uma universidade pública para a juventude continuar a dar sequência das suas habilitações literárias é uma preocupação administrativamente falando nós temos 18 províncias mas juridicamente falando temos 19 províncias por causa do tribunal provincial do Lubito então o Lubito devia ter um tratamento de inferência também outra questão até quando é que a juventude filiada dos partidos políticos da oposição continuaram a ser excluídos quando se fala de jovens estamos a falar de jovens aqui nesta altura mas sabemos que está-se a pensar mais da jovem que lá até quando é que a juventude dos partidos da oposição continuarão a ser excluídos outra questão temos aqui um ministério da juventude e de esporte eu acho que este ministério tem estado mais a preocupar-se com o desporto do que com a própria juventude este é um outro problema que precisamos resolver juventude e desporto então precisamos resolver mesmo o problema da juventude e não sobreocupar-nos com a questão do desporto a sétima e última questão que eu dei é que o estado é composto por três elementos povo território e poder político o governo anglano preocupa-se mais com o território preocupa-se mais com o poder político e não se preocupa com o povo isto é uma outra problemática que gostaria de mandar senhora ministra há políticas não de discurso mas políticas palpadas direcionadas para essas leituras que estão clavos no emprego e outra é a última senhora ministra os projetos não avançaram por um tempo para cá por causa da sua partilização ficou claro aqui que há uma senhora que tem mais de 22 anos de experiência de ativismo ou de comunitarismo ficou de parte para a seleção de uma atividade em que ela se irá para o som a ideal pagar as respostas a isso senhora ministra ouve a impressão dessa senhora que vamos verdadeiramente materializar os projetos que estão em jogo é o bem comum é a sociedade angolana não só não é o ar nem é o bem muito obrigado que a gente não é o bem não é o bem não é o bem